Fala galera, primo de games pro canal, mais um vídeo Eu já tô sozinho Jogando um jogo, meu amigo Muito massa, cara Um dia que você tem que hackear um negócio Pra ganhar dinheiro Pronto, vamos atrasar aqui desse cara Tô no tutorial Vou ganhar dois mil só com isso, ó Pronto, agora tem que lembrar de novo É assim, ó Já ganhei um pouquinho de dinheiro Vou pegar aquela carta ali Nossa, é, tem que cruzar muitos bichos Pra pegar isso Aqui eu roubei tudo Fora Tá bom demais Não, cara Absurdamente absurdo esse jogo Você é natural Ó, tô dizendo que você é um bom hack Tem que comprar mais Construtores Negócio pra construir os negócios Tem que fazer os upgrades Não, cara Jogo maneiraço, bicho Tô aqui no nível 2 Tô aqui no nível 2 Loco, tio Não, agora eu não entendi Pera aí Tô bugueira Ah, é aqui Pra pegar o dinheiro E faço o upgrade no programa Fazer um negócio de hack Show, tá com ele aqui Tô sim Ah, tem que dar um Tô com os bichos Só que tem uma de B Não sei se tá me pulando, né Bom Se não ficar zero Vamos hackear mais um aqui Pronto, agora é player Sensacional Ganhei 3 de crédito Eita, gota Não, então Tô com a ум Eu não posso passar por aqui Eu não posso passar por aqui Eu não posso passar por aqui Então, vamos ver É, não deu É que não é o armário Que raiva, cara Tô decepcionada Agora com o outro É, blá 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 Agora com a segunda O cara funciona Bora pro último O último Pega esse Fuzzap Tem que morar Vem esperar, não pego aqui ali que não dá mais Rápido, rapido Rápido, Rápido Pronto, vai ter isso Que isso é rápido aí Rápido, Rápido Foi o maior rápido da galáxia Chora Bom, esse foi o vídeo Obrigado por assistir Compartilhe E é nóis, falou, tchau E eu não vou editar essa porcaria não